Controle GameCube amarelo original na caixa, 380. Controle 64 preto, 350. Volante do Mario Kart com o Mario Kart, 150, na caixa. Câmera do Playstation, 250. Pô, entrou esse controle aqui, ó. É um controle sem fio pro Play 2, ó. Pirata. 150. Esse é o do Edu, não? Se eu falar o que é, vocês compram? Tudo dessa live... É do Edu, mas é um outro cara. Não é daquele Edu que vocês estão vendo, é um outro... É um brother meu que chamou Edu, entrou aqui, ele que me vendeu. Tem esse aqui da Retroflag, aqui, ó, 180 reais. Tá muito bom, né? Vai ser preciso mesmo. Ó, esse aqui, ó. Dá lá o controle do Edu lá. Aquele lá era do BRKS Edu. Esse aqui é do RRKS João. Item que não vem faz tempo pra loja, hein? Só tem um de cada. A chance é agora. Briguei. R$ 1.300,00 cada. Lembrando, não vem o suíte. É só carrinho. Tá? Não vem o suíte. O que que é isso aqui? Tio Zan, seu arrombado? Arrombado. Você percebe que o DJ brincou com o meu brinquedo que passou na terra. Não, nem vesti, ó. Não, nem vesti, ó. Não, nem vesti, ó. Mano, eu vou falar um negócio pra vocês, mano. R$ 1.000,00? R$ 1.000,00? Ó, na boa. Ele colocou R$ 70,00 o Kinect do 360. Jamais eu cobraria isso de vocês. R$ 50,00 hoje, mano. Live de promoção hoje. R$ 50,00. R$ 50,00 o Kinect. Na prateleira é R$ 100,00. Ó, o Paulo Henrique, já que você pediu a câmera, você vai escolher, ó. Daí. Você escolhe. Redonda na caixa, R$ 250,00 ou quadradinha sem caixa, R$ 200,00? Qual você quer? Então, sobrou essa daqui por R$ 200,00, a quadradinha. Kinect do Shone, R$ 150,00. Porta Joy-Con do Skyrim, R$ 150,00. Mario Paint, R$ 200,00. Jogo, mouse, pranchetinha e manual. Só para o Paçoca xingar a 18ª geração. Guitarrinha do Play 4. R$ 150,00. E olha o Play que ele coloca aí. É, sem ver. Lembra que é assim, é o jogo. Mano, Vigua. Ô, Vinícius, ela vai toda desmontada, tá? Com martela, ele vai desmontar com martela. Se a marreta ali no fundo, eu vou desmontar ela. Não tem muita prática. Atari 2600S. Esse vem com dois controles. Porém, o controle é embutido. Beleza? O controle é embutido. R$ 450,00. O Wii branco retrocompatível, R$ 450,00. Então vai, o Wii Mini. O Wii Mini, que é aquele tranqueirinha top loader. De R$ 550,00 por R$ 450,00. Não tem retro. R$ 450,00 esse Wii vermelhinho aqui, ó. PS One desbloqueado, R$ 450,00. PC Engine de R$ 1.800,00 com Everdrive por R$ 1.600,00. PS One desbloqueado por R$ 5,00. Obrigado.